Era pra ser só mais uma corrida num carro de aplicativo, mas a viagem naquela madrugada, que terminou numa região de mata da Zona Leste de São Paulo, virou um pesadelo pra esta garota de 28 anos. Eu não como, eu não durmo e toda vez que eu tento dormir eu sonho com ele. A jovem é modelo e influenciadora. Estava em uma festa num condomínio de Bragança Paulista, no interior do estado. A amiga tentava encontrar um motorista que as levasse de volta pra capital. Apenas um homem de 60 anos aceitou a corrida pela 99 Taxi. O valor passou a ser negociado fora da plataforma. De acordo com as jovens, ele exigiu pagamento adiantado e elas fizeram o Pix, mas começaram a estranhar o comportamento dele. Quando a gente pega, ele já pergunta quem era a menina da foto. Depois ele pergunta o que a gente estava fazendo ali naquele local, se a gente era garota de programa. As garotas relatam que não deram bola para o motorista e acabaram cochilando durante parte da viagem. Mas as perguntas invasivas continuaram, depois que o homem deixou a amiga da modelo em casa. O trajeto até o local onde a vítima ficaria duraria ainda mais uns 20 minutos. Assim que ele liga o carro, ele fala pra mim, vem pro banco da frente. A influenciadora se recusou e o motorista passou a importuná-la. A garota chegou a gravar algumas frases ditas. Ele fala, deixa eu ver seu rosto e olha pra trás. Quando ele olha pra trás, eu já coloco, já solto o áudio pra gravar. E aí no áudio pega ele falando. Segundo a modelo, o motorista passou a fazer uma série de perguntas sobre a vida dela. E aí ele começa a perguntar qual é a idade da minha filha, quantos anos ela tem, se eu moro sozinha, se eu sou casada. Tudo aconteceu por volta das 4 da manhã. A modelo contou que depois de deixar a amiga em casa, o motorista desviou a rota. Veio parar aqui, nessa região de mata. Chegou a colocar a mão na perna da vítima. Foi quando ela decidiu se jogar do carro. E aí tem uma hora que ele para o carro, a gente já tá no meio do matagal, ele para o carro, acende a luz e olha pra minha cara e fala, deixa eu ver se você é bonita. Sozinha com o motorista num local ermo, a jovem só pensava no pior. Eu já tava com muito medo e aí eu comecei a mandar mensagem pra minha amiga e falei pra ela que eu tava com muito medo, que só tinha mato. E ela fala pra mim, amiga, você precisa chegar logo. E eu falo, mas ainda a gente tá 18 minutos. A modelo conta que no desespero deixou a bolsa dentro do carro e se jogou apenas com o celular. Acho que quando ele reduz a velocidade, eu abro a porta e pulo. Eu caí e comecei a rolar o barranco e aí eu só pensava que eu tinha que correr, que eu tinha que correr, porque só tinha mato, ele ia me matar. Essa imagem é de uma rua próxima onde ela conseguiu ajuda. A modelo aparece correndo e logo após, o motorista passa com o carro. E aí quando eu cheguei no prédio, não tinha porteiro, não tinha ninguém. E aí eu começo a gritar, 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 pedir pro socorro. E não tinha ninguém. E aí eu começo a chacoalhar o portão, chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. E ninguém, desculpa. Ela relata que o homem deu a volta e passou por ela mais uma vez. Ele ia me jogar dentro do carro de novo e ia terminar o que ele queria fazer. Ele ia me estrupar, ia me matar. A modelo procurou a polícia. O caso está sendo investigado como importunação sexual pela oitava DDM que já identificou o suspeito e realiza diligências. Em nota, a 99 lamentou o ocorrido. Dizem que orienta os usuários a não combinarem viagens fora do aplicativo e que bloqueou o motorista. Ele tava só esperando uma ficar sozinha pra ele conseguir fazer alguma coisa que ele queria. E eu sinto toda hora que ele vai voltar e eu não consigo sair da rua. Vejo qualquer carro, já fico com medo. Enquanto ele não for preso, não vou ter paz. É muito desespero, né, gente? Então, por favor, muito cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado.